Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago-vos a opinião do livro Wonder, de R.J. Palacio. Eu quando comprei este livro, comprei-o essencialmente por toda a história, que eu já tinha ouvido falar que era uma história que eu tinha interesse em ler. E depois quando vi esta capa, toda eu me apaixonei por esta capa e por isso decidi que tinha mesmo que eu ler. Assim que tive a oportunidade de lhe pegar, foi um dos livros que eu li em junho e por isso eu gostei imenso do livro e decidi dar-vos a minha opinião em vídeo, porque acho que toda a gente deve ler este livro e por isso eu quero partilhar convosco a minha opinião. Vamos então um bocadinho à história. Wonder conta-nos a história do August. O August é um menino que nasceu com dois problemas. Ele nasceu com um problema genético que lhe deformou a cara. O problema foi que um género da mãe e um género do pai se misturaram e ele acabou por nascer com uma deformidade que lhe deformou as orelhas e os olhos. É uma deformação que acontece muito raramente mas que acontece devido essencialmente à troca de genes ou à mistura de genes e acontece quase todos a maioria de nós pode ser portador desse tipo de gene desse tipo de troca de genes só que como nós não sabemos se somos ou não portadores nem sabemos se o nosso companheiro ou a nossa companheira são portadores do mesmo tipo de genes nós nunca saberemos se os nossos filhos poderão nascer com esse tipo de problemas. Para além disso o Augusto nasceu com um problema que nós mais denominamos aqui em Portugal como a doença do lábio cortado ou o problema do lábio cortado que são aquelas pessoas que nascem com o lábio cortado e o palato também aberto o palato é o nosso céu da boca mas normalmente essas pessoas são sujeitas a diversas cirurgias para a reconstrução do palato e também para a reconstrução do lábio ou do nariz e isso fez com que o rosto do Augusto se apresentasse de uma forma não tão normal como nós estamos habituados a ver o rosto de alguém e o tornou um menino um pouco diferente convenhamos ou não a imagem conta muito nos dias de hoje e por isso tornou-o um pouco indiferente ele como tinha tantos problemas e teve que ser sujeito a diversas cirurgias acabou por fazer a escola em casa com a mãe e nunca tinha ido à escola porque também a mãe tinha um pouco de receio daquilo que os colegas iam fazer porque na rua quando eles já iam passear e isso tudo havia pessoas que olhavam de lado e o próprio Augusto sabia disso e tinha noção disso porque as pessoas olhavam e que ficavam envergonhadas ou ficavam embarassadas ao olhar para ele e ao fazer certo tipo determinado de observação comentário ou até de olhar ele agora vai para uma escola ele tem 10 anos e os pais decidem que está na hora de ele ir para uma escola e ao início apesar de ele se sentir um pouco reticente ele acaba por aceder e é toda uma nova experiência para o Augusto ele ir para uma escola e ter que conviver com colegas da mesma idade convenhamos com os miúdos não são as pessoas mais amorosas quando confrontadas com este tipo de situações e por isso vai ser toda uma lição de vida tanto para o Augusto como para os pais e para a irmã que o Augusto é uma irmã que é neste sentido ela é normal vamos dizer assim e também para os colegas que irão enfrentar toda uma nova realidade que nunca tinham sido confrontadas não vou falar muito do que é que se vai passar no livro acho que terão que o ler para descobrir dizer apenas que o livro é escrito de uma forma diferente a história é escrita em contínuo ou seja eles vão relatando todas as situações mas a história é escrita sob o ponto de vista de várias pessoas vai passando pelo Augusto pela irmã alguns dos amigos dele que ele vai ter na escola sob o ponto de vista de várias pessoas que tenham um contato direto para com o Augusto e que tenham um carinho também especial para com o Augusto a capa dizer-vos que esta capa não é feita desta forma de uma forma aleatória e apesar de eu gostar muito da capa azul esta chamou-me bastante a atenção e depois eu tenho lido o livro percebi ainda mais a história desta capa e se vocês lerem vão perceber também porque é que ele está com o capacete e a tronota na cabeça e por isso terão que ler para perceber esta história e esta capa e toda esta história a minha opinião agora sobre o livro eu adorei o livro percebo que não seja um livro para toda a gente e percebo também que não seja um livro que toda a gente vai gostar tanto pela forma como está escrito como pela forma como foi dividido ou até por todos os momentos narrados porque não é uma história extraordinária não acontecem aqui coisas extraordinárias mas sim coisas normais vividas por um menino especial e por um menino não é extraordinário e foi isso que deu um toque diferente o livro acabou por estonar um pouco pessoal porque eu passei por uma situação parecida não é uma coisa que eu gosto de falar e nem vou falar aqui com vocês mas acabou por se tornar um livro que eu percebi que eu vivi e que houve momentos neste livro que eu me arrepiei porque que me revivi em algumas destas situações e pode não parecer hoje mas eu vivi uma situação parecida mas pude perceber na pele o que é que é ser olhado de lado e algumas das coisas que os meninos conseguem fazer felizmente sempre tive ao mal também pessoas que me incentivaram a nunca baixar os braços e a ter sempre amigos e a conviver e isso fez com que muitas das coisas não fossem tão difíceis de se ultrapassar mas também tive a oportunidade de conhecer meninos como a August com o mesmo tipo de problemas e sei que é difícil viver com esse tipo de problemas e o quanto a sociedade ainda os marginaliza apesar de eles serem pessoas completamente normais apenas têm um pequenino defeito mas todos nós temos visíveis ou invisíveis todos nós temos defeitos e por isso não devemos julgar as pessoas só pela aparência o livro é muito bonito porque é visto do ponto de vista de uma criança uma criança tocada por um problema tocada por algo que ela não teve culpa mas que toda a gente quase que lhe aponta ao dedo por uma coisa que ele não teve culpa de que lhe aconteceu e o August é um menino muito extraordinário porque ele acaba por ir para a escola e fazer amigos e ultrapassar situações que se calhar muitos de nós quando confrontados ou quando tocados com esse tipo de situações não reagiríamos da mesma forma não reagiríamos 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 da mesma forma e com a mesma força e isso fez com que este livro se tornasse muito mais muito mais especial para mim acredito que este livro se tornou muito pessoal e acredito que mas acredito também vivamente que é um livro que toda a gente deve ler porque não sei explicar é um livro maravilhoso e eu acho que que tem um toque especial porque é contado do ponto de vista de uma criança eu acho que quando as coisas são contadas do ponto de vista de uma criança tem toda uma outra mágica e tem toda uma outra magia porque as crianças como também são muito diretas porque são muito reais e também são muito inocentes e é bonito ver como ele cresce e como ele se desenvolve e como ele cada vez mais enfrenta certo tipo determinado de questões e também como as crianças depois vão adaptando e vão percebendo que as pessoas também não são só uma capa nem são só um rosto nem são só uma aparência e é muito bonito este livro não tenho muito que dizer sobre este livro a não ser que que o leiam porque ele é fantástico é maravilhoso quanto mais não seja pela mensagem que transmite e eu o recomendo vivamente ele já foi traduzido tanto para Portugal como para o Brasil em Portugal ficou como O Milagre e no Brasil ficou como Extraordinário eu preferia que Portugal tivesse apostado na tradução do título Extraordinário também mas optou por Milagre que eu não acho que seja um título porque não aconteceu nada de milagroso aqui o que aconteceu aqui foi algo de real e algo que acontece em todo lado e em muitos lados e se nós formos se calhar parar para pensar muitas das vezes muitas das vezes é um ato irrefletido nós quando somos confrontados com alguém diferente ou com alguém com uma aparência diferente nós eu própria eu contra mim falo eu própria quando sou confrontada com alguém diferente faço um olhar diferente porque as pessoas são diferentes eu acho que é muito difícil falar para mim deste livro porque tornou-se algo mesmo muito pessoal e o que para mim foi maravilhoso para outra pessoa eu sei que não vai ser nem porque é mesmo algo de muito pessoal felizmente ou infelizmente e eu acho que felizmente em muitos aspectos eu passei por algumas coisas que me fortaleceram outras que que nem tanto e por isso eu acho que que é uma lição de vida acima de tudo é uma lição de vida o que nós tiramos aqui e eu acho que a frase que aparece aqui na capa deste livro que é never judge a book by his cover e a autora arriscou e colocou never judge a boy by his face e é verdade nunca julguem uma pessoa pela aparência que ela tem conheçam-na primeiro percebam as razões da vida dela e a forma de vida dela há uma outra citação que eu gosto muito neste livro que é quando terem a escolher entre seres bondoso e estar certo escolhe ser bondoso e eu acho também é uma boa uma boa frase muitas das vezes é a verdade antes de seres direto e frontal e dizer todas as verdades pensa se não vais magoar alguém confesso que isto não deve ser uma boa opinião será se calhar uma conversa sobre este livro mas espero sinceramente que vos tenha contagiado para ler este livro porque é um livro muito canto e para mim foi bastante bom e é um livro que eu recomendo vivamente a qualquer idade que acho que vai ser uma boa lição em qualquer altura da vida que a gente leia este livro tornou-se completamente um dos meus favoritos e acho que vai ser um livro que eu vou ter sempre no meu coração e por isso espero que vocês tenham gostado desta opinião digam aí nos comentários se vocês já leram este livro o que é que vocês acharam quais foram os pontos positivos e negativos digam-me o que é que vocês menos gostaram neste livro se assistiram alguma coisa que vocês não gostaram dando neste livro e é isso espero que tenham gostado não se esqueçam de colocar gosto inscrever aqui o canal para ficar a par todas as novidades admi fazer uma visita nas redes sociais e é isso um grande beijinho e até o próximo vídeo tchau